E depois, eu poderia vir e ficar aqui com você, na broderagem Hummm, entendi É, eu acho que a gente pode mostrar o meu canhão pra todo mundo Você manja da zoeira, hein? E quiser ver? Eu adoraria ver seu canhão Hummm, tá bom Tá, você me convenceu Hummm, tá bom